A partir de hoje, a Petrobras vai aumentar de uma só vez os preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha para as distribuidoras. O William Oliveira está comigo aqui no estúdio e fala sobre quais são esses aumentos, Will. Bom dia. Pois é, Jonathan, bom dia para você, bom dia para todo mundo. A primeira alta no preço dos combustíveis desde a posse do novo presidente da Petrobras, o Joaquim Silva e Luna. A gasolina vai ter um aumento, aí vocês estão vendo na tela, de 6,3%, passando de R$ 2,53 o litro para R$ 2,69. O diesel vai ter um acréscimo de 3,7%, vai subir de R$ 2,71 o litro para R$ 2,81. Já o reajuste do GLP, que é o gás, será de 5,9%. Assim, o botijão de 13 quilos vai passar de R$ 44,20 para R$ 46,80. A Petrobras justificou o aumento pela alta do petróleo no mercado internacional, Jonathan. A gente lembra que esse é o aumento para a refinaria. E aí resta saber se elas repassarão para o consumidor, mas como a gente já está acostumado, sempre passa para a gente, às vezes, até um pouquinho mais do que esse que chegou por lá. Mais uma aí para a conta do consumidor ficar cada dia mais cara.